Vamos falar sobre esse assunto agora com o secretário de Educação de Trindade, Sérgio Sanches, que vai atender a gente aqui por uma videochamada. Secretário, bom dia, obrigada pela participação. São 14 mil alunos na rede municipal, é isso? E aí 6 mil hoje estão retornando às aulas presenciais. Bom dia, é um prazer imenso falar com vocês, obrigado pelo convite. Sim, nós temos 14 mil alunos na rede. Desses 14 mil alunos na rede, 6 mil alunos estão retornando hoje, que optaram por fazer esse retorno. E desses 6 mil alunos, nós vamos atender de forma de escalonamento, ou seja, durante uma semana, 50% desses 6 mil, na outra semana, os outros 50%, para que a gente possa cumprir com o mínimo das exigências estabelecidas no protocolo de biossegurança. Secretário, e esse retorno é de alunos de que idade até que idade? Por exemplo, aquelas creches dos menorzinhos, também retornaram ou ainda não? Não, não. De 0 a 3 anos, a primeira infância que nós chamamos, esses não irão retornar. Até pelo fato de que eles necessitam de um contato físico maior, até na questão do banho. Então, a gente não tem uma segurança sanitária para que retorne nesse momento. Nós estamos retornando com crianças de 4 a 5 anos, da educação infantil e do ensino fundamental de 6 anos aos 14, 15 anos. E a EJA também, educação de jovens e adultos no noturno. Os pequenininhos também não conseguem usar máscara, não entendem isso ainda, né? Acaba sendo um risco maior. E nesse retorno que está acontecendo agora, vai ter escalonamento ou não? Essa turminha que volta agora tem aula todos os dias de segunda a sexta. Olha, se, por exemplo, em uma turma ou em uma escola, 50% da escola optou pelo retorno, nós vamos ter uma aula contínua. Mas se nós tivermos acima de 50% que propuseram se retornar, aí nós teremos o escalonamento. Ou seja, uma semana nós vamos atender 50% desse total que pretendeu retornar e na outra semana mais 50% dos que pretenderam retornar. Então, se houver acima de 50% de pedido de retorno ou de autorização de retorno, nós vamos fazer esse escalonamento, sim. Bom, então se há essa possibilidade dos que não retornaram, é porque vai ser oferecida ainda aquela estrutura para aquela família que preferiu manter o filho em casa, do mesmo jeito. Isso, a escolha foi bastante democrática, respeitando a opção individual de cada um. Aquele aluno que a família optou porque ele não retornasse, ele vai continuar tendo as aulas reamp, que nós chamamos de aulas remotas. Ele vai continuar em casa tendo a opção da aula reamp. Então, nenhum aluno ficará sem aula. Secretário, só para a gente finalizar aqui rapidinho, obviamente, se essa possibilidade do retorno às aulas aconteceu, é porque dentro daquilo que a gente pode dizer seguro, porque a gente sabe que risco há em qualquer situação, todos os protocolos estão sendo seguidos. Então, as famílias que optarem por mandar os filhos podem ficar com o coração em paz. É, nós temos um protocolo de biossegurança, que foi bastante debatido há bastante tempo, e nós vamos cumprir todos os protocolos de biossegurança, até porque ele foi discutido com toda a comunidade escolar. Então, toda a comunidade escolar está ciente daquilo que precisa ser seguido, para a gente ter um mínimo de segurança, para garantir que nós consigamos ter positividade no processo, assim, na aprendizagem e também na segurança dos colegas servidores e também dos alunos que estão retornando. Sem dúvida alguma. Obrigada, viu, secretário? Boa sorte aí para esses alunos todos, para esses profissionais também que vão estar ali de frente nesse retorno às aulas, então, da Rede Municipal de Trindade. 6 mil alunos, cerca de 6 mil devem voltar hoje às aulas presenciais. Obrigada mais uma vez, secretário.